Música Nossa viagem de barco pelo rio Paraguai começa no coração do Pantanal. Partindo de Cáceres, a distância de barco até a divisa com o Mato Grosso do Sul é de uns 350 quilômetros. Após o trecho do Planalto, onde as águas são um pouco mais rápidas, o rio Paraguai, quando chega na planície pantaneira, caminha vagarosamente. A gente pensa às vezes que está navegando num lago. As águas lentas se devem à pequena declividade do terreno, cerca de 3 centímetros por quilômetro. Olá, meu nome é Eunice Ramos, eu sou repórter da TV Centro-América. E ao lado do jornalista José Hamilton Ribeiro, da TV Globo, nós realizamos uma expedição jornalística ao longo do rio Paraguai. Foram 2.600 quilômetros percorridos em dois anos e meio. Isso virou uma série de cinco capítulos para o programa Globo Rural. Os bastidores dessa expedição, personagens, pesquisas, cenários incríveis, estão neste livro que nós escrevemos, Rio Paraguai, nas nascentes a Foz. Se você gostou do tema, você pode encontrar o livro na Livraria Janina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.